Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, começando mais um vídeo por aqui. Hoje começando num contexto, num cenário diferente do que geralmente começam os vlogs aqui. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho, e são exatamente 5 horas da tarde. Quarta-feira por aqui é dia de faxina, então eu não consigo gravar durante o dia, porque eu acabo priorizando fazer outras coisas aqui em casa, no trabalho, no sentido de computador, enfim. Pra que eu não fique circulando aqui pela casa, sujando eventualmente coisas, né, que a moça tá limpando, enfim. Então, pra que ela possa trabalhar da melhor forma possível, eu acabo ou fazendo algumas coisinhas, ajudando, assim, né, em algumas tarefas aqui de casa, e acabo não gravando, ou eu fico fazendo coisas de computador. E aí eu estava aqui sentada, estudando, porque eu já comentei com vocês que essa é uma neta minha, assim, seríssima de conseguir estudar todos os dias alguma coisa. E aí eu começo, fico uns dias fazendo isso, depois eu paro, enfim. E aí ontem eu consegui sentar pra estudar, hoje também, e isso é muito bom. Acho que se vocês não fazem, tentem um pouquinho, né, botar a cabeça pra trabalhar com outros assuntos, assim, que nos faz realmente pensar, nos tira ali da zona de conforto, né, do que é só ficar ali rolando o feed no celular. E estou comendo este salgadinho aqui. Vamos de updates. Estou comendo este salgadinho, believe, de churrasco. Eu comprei ele no final de semana, e agora eu comi de lanche da tarde um iogurte com frutas, e faltou proteína, assim, eu acabei não colocando whey, porque eu queria comer depois uma banana com pasta de amendoim e caldinha de whey, que fica maravilhoso, se colocar no micro-ondas, nossa, fica incrível. E eu fui certeira, assim, pra pegar a banana, e não tem mais. Aí eu falei, ah, então eu vou comer esse salgadinho aqui, porque eu também estava querendo, né, a outra coisa que me veio à mente foi uma coisinha salgada. E eu achei ele bem gostoso. Ele é sem glúten, é assado, sem leite. Ele é sabor churrasco. Os ingredientes são ok, ó. Mix de farinha sem glúten, que é farinha de arroz, lentilha e quinoa. Óleo vegetal, óleo de palma e óleo de soja. Extrato de levedura, aromatizante e corante natural de urucum. Tem 137 calorias por porção, que vem bastante, assim, dá pra um lanchinho. Obviamente não é rico em proteína, tem consideravelmente, né, bastante sódio. Não pretendo comprar com frequência, mas eu vim no mercado, resolvi comprar pra experimentar, e ele tem literalmente gostinho de churrasco. E uma outra coisa que eu estou empenhadíssima é em aprimorar as funcionalidades da minha câmera. Pra quem tem curiosidade, eu comprei no ano passado, final do ano passado, uma Sony ZV-E10, o modelo dela, com a lente mais básica que tem. E ela é uma excelente câmera, assim, eu pesquisei bastante na época pra comprar, só que câmera é muito diferente de celular. Celular é só você ligar o Play, ele começa a fazer a função dele, você não precisa se preocupar com nada, basicamente. Obviamente dá pra você fazer um ajustezinho ou outro ali que melhora, mas a câmera, pra você realmente filmar numa qualidade muito boa, você precisa mexer aqui nas configurações de exposição, de abertura de lente, de ISO, de não sei o que, enfim. Então, eu estava hoje também, uma das coisas que eu estudei hoje, tem até aqui algumas anotações, foi de câmera. Então, me tragam feedbacks aí, se a imagem tá legal, se o áudio tá legal, enfim, que nada melhor, ou melhor, nada pior do que assistir um vídeo com uma qualidade ruim, né? E no último vídeo que saiu no canal, eu tô aproveitando esse início aqui pra bater alguns papos com vocês, então pega uma loucinha aí pra lavar, vai preparar uma comida, vai dobrar roupa, estender roupa, vai fazer alguma coisa em casa, vai fazer uma esteira na academia, aproveita pra fazer alguma coisa enquanto a gente bate papo. Mas, no último vídeo, eu pedi pra vocês me deixarem perguntas, pra que eu pudesse responder ao longo dos vlogs, assim, não sei se um vídeo só respondendo perguntas seria legal, até aproveita pra me falar aqui embaixo, mas acho que trazer mais curiosidades, falar sobre coisas aleatórias, para além do vlog em si, pode ser legal. Então, eu pedi pra vocês deixarem perguntas. E aí, tem algumas aqui, e resolvi trazer, e aí, ao longo do vídeo, eu vou trazendo mais perguntas pra gente ir conversando. E aí, uma pergunta aqui que apareceu é, Nath, você pretende comprar esse apartamento, né? No caso, pra quem não sabe, a gente mora de aluguel, esse apartamento que a gente mora é alugada. Você pretende comprar esse apartamento, ou pretende comprar uma casa? E aí, a resposta é, nem um nem outro. A gente não tem planos de comprar esse apartamento aqui que a gente mora, e também não temos planos de comprar uma casa. No momento, esse assunto está meio sem planos. Então, por isso que é, nem um nem outro. Compraríamos esse apartamento? Compraríamos, adoraria que ele fosse nosso, com certeza. Compraríamos uma casa? Sim, com certeza, também adoraríamos ter uma casa. Moraríamos uma casa? Sim, moraríamos. Moraríamos num apartamento? Sim, moraríamos. Então, no momento, a gente não tem planos concretos, assim, nem de comprar um apartamento, nem de comprar uma casa. Às vezes, eu fico em sites de imóveis, dando uma olhada, e aí vejo se tem alguma oportunidade legal, se aparece alguma coisa. Mas, assim, nada muito concreto, nem um plano, assim, muito certinho. A decisão de comprar um imóvel, ela é muito grande, né? Assim, para além do dinheiro em si, ter ou não ter o dinheiro, envolve outras questões, assim, de investimentos. Vale a pena, realmente, a gente pegar esse dinheiro que está rendendo e colocar no imóvel? Onde que a gente vai comprar esse imóvel? Assim, o fato de morar de aluguel, né? Do fato de saber que esse apartamento nosso é alugado, dá uma certa liberdade, assim, no sentido de, também, Ah, se a gente não quiser morar aqui, a gente busca outro lugar e mora, sabe? E aí, eu estou falando no nosso contexto, em que nós temos uma preocupação com a nossa reserva financeira. Então, assim, a gente não está vivendo de aluguel e torrando todo o dinheiro. Então, assim, nesse momento, a gente não tem planos de comprar. Eu até mostrei no último, um dos últimos vlogs aqui do canal, que a gente foi para o interior, a gente tem uma casa que está sendo construída no interior. O meu sogro, ele tem uma imobiliária lá e ele constrói algumas casas. Já foram mais de 10 casas que ele construiu. Então, a gente comprou uma dessas casas. Na verdade, a gente comprou ainda era o terreno. Ele, né, começou a construir, já está quase terminando. Falta, enfim, toda a parte de acabamento. Só tem a casa em si, o esqueleto da casa. Tem hoje um imóvel, né, que é para investimento, mas, querendo ou não, também traz uma segurança de que existe um imóvel que é nosso. Então, assim, não temos esse plano, assim, muito concreto, sabe? De, ai, agora a gente precisa ter um apartamento, ter uma casa nossa, enfim. Apesar de que essa é uma vontade nossa, assim, e no momento certo isso vai acontecer. Apesar de que essa é uma vontade nossa, assim, é uma vontade nossa, enfim. Gente, eu não sei se vocês já viram isso, mas está rolando no... Eu vi no TikTok, especialmente. Leite ninho queimado. Fazer receita usando leite ninho queimado. E ai, eu quero testar. Fazer isso aqui agora. Vou fazer só um pouquinho. Pra... Fazer numa receita, se isso der certo. E ai, eu tô vendo as pessoas fazendo, tipo, um chocolate quente com o leite ninho queimado. E ai, é basicamente, passar o leite ninho, assim, na panela até ele dourar. E ai, o nome é leite ninho queimado, mas não pode ficar, de fato, queimado. Ele vai ficar só douradinho. E ai, se isso der certo, eu vou usar numa receita que eu quero fazer depois, e ai... Enfim, depois eu mostro pra vocês. Ai, eu só vou testar aqui agora, fazer isso. Ai, quando ele dourar bem, eu vou reservar. E ai, eu vou jogar aqui na panela o leite, açúcar e o leitinho. Eu acho que é isso. Deixa eu confirmar. Aqui fala creme de leite também, mas eu nem tenho creme de leite. Acho que é pra ficar um pouco mais grossinho. Então, eu vou ficar fazendo isso aqui. E ai, quando eu ficar pronto, eu mostro pra vocês. Ó, como ele fica. Agora, eu vou colocar aqui na panela o leite, açúcar e misturar com esse leite ninho. Agora, eu só tenho leite de aveia. Não sei se vai ficar gostoso. Acho que um leitinho integral ia ficar melhor, né? Vou colocar aqui esse negócio. Ó, o leite de aveia ele é bem mais ralo. Então, ficou um negócio meio estranho. Ai, eu fiz um creminho aqui de leite leitinho. Que, inclusive, quando eu mostrar a caldinha de whey se vocês quiserem só a ideia, a textura, um saborzinho gostoso, dá pra fazer isso com leitinho, ó. Fica uma delícia isso aqui, inclusive. Já comi isso aqui puro várias vezes. Aí, eu vou jogar aqui pra dar uma uma encorpada, já que também indica usar creme de leite. E eu não tenho aqui. Nossa, o cheiro disso aqui tá bom, viu? Tá um cheirinho caramelizado. Tentar deixar mais cremoso. Isso aqui é tudo invenção, tá? Eu só queria provar o sabor do leite ninho queimado. que eu vi várias receitas no TikTok usando isso pra fazer tanto um chocolatezinho quente assim ou brigadeiro. Agora, bora experimentar isso aqui. Será? O cheiro tá muito bom. Hum! Que delícia! ficou meio talhado. Não sei porquê. Não sei se foi o leite de aveia. Hum! Nossa, que delícia! Sabe quando a coisa tem gosto do cheiro? Tá com gosto do cheiro do leite do leite ninho queimado. Muito bom! Vocês verão uma receitinha usando o leite ninho e o pó do leite ninho queimado. Em breve. Fazendo um cuscuzinho aqui pra gente jantar. E aí já aproveitei pra fazer bastante aqui, colocar bastante massa bastante flocão pra hidratar pra gente comer amanhã no café também. Pra gente não precisar agora fazer nada muito elaborado já que amanhã a gente vai viajar. E aí eu vou dar uma dica pra vocês no cuscuz que é assim. Eu não faço todos os dias. Na verdade eu não faço quase nunca atualmente. Mas foi a forma que eu cresci basicamente comendo cuscuz. Que é com açúcar. E aí quando o cuscuz já tá hidratado na hora de colocar aqui na panela a gente vai colocar o açúcar. Então aqui já tem acho que eu até vou colocar um pouco de sal que eu não coloquei. Tem que ter a pitada de sal e aí coloca o açúcar. Aí o açúcar é literalmente na hora de ir pra panela. Não tem muita medida ou sim uma colher rasa de sopa também não exagera. É só pra ele dar um saborzinho aqui ó. a quantidade que eu coloquei aqui. Ele vai dar um toque especial no cuscuz. Nossa isso aqui fica muito bom. Era o jeito que eu sempre comia. Eu cresci e na minha casa só fazia cuscuz desse jeito. Inclusive quando eu comia o cuscuz salgado que é como chama o cuscuz que não tem o açúcar eu achava super estranho. Ai meu Deus o fogão tava limpinho. Aí essa massinha aqui que já tá hidratada vai pra geladeira e aí fica perfeita pra comer de um dia pro outro às vezes dois dias. A gente sempre tem massinha eu chamo massa de cuscuz mas não é massa de cuscuz o flocão. A gente sempre tem o flocão já molhado na geladeira. Aproveitar pra dar essa dica aqui bem pontual pra vocês que é uma coisa que ajuda muito a manter a casa em ordem. E eu não sou nenhum exímio dentro desse ponto porque a nossa casa vive com coisa fora do lugar e tudo certo. Mas eu acabei de sujar aqui o fogão com cuscuz. Pra que isso não acumule e vire uma grande sujeira limpa logo na hora. Então isso ajuda muito a não sabe virar um grande caos porque é muito mais fácil você levar dois minutos pra limpar aqui o fogão que sujou agora do que 15 minutos 20 minutos pra dar um grau no fogão que tá podre sabe? Bom dia galera bom dia quinta-feira agora são simplesmente 4 e 42 eu já estou de pé pronta pra ir treinar mostrar pra vocês 4 e 43 e hoje eu acordei bem mais cedo pra eu conseguir treinar antes da gente viajar a gente vai viajar vamos sair de casa 6 horas então se eu não fosse treinar agora quero descer em 5 minutos eu não ia dar tempo então acordei cedo ainda mais cedo o celular despertou 4 e 20 tomei meu remédio fiquei enrolando porque é na cama agora são 4 e 43 vou tomar o meu pré-treino esse pré-treinão aqui pote de 1kg ele é um pré-treino sem cafeína e eu comprei ele porque eu tava realmente buscando alguma opção de pré-treino que não tivesse cafeína porque é um super coffee que eu tomo vocês me veem tomando bastante tempo e enfim eu queria uma opção que não tivesse bota assim eu não boto um scoop inteiro tô gastando ainda ontem foi a primeira vez que eu tomei e gostei faz assim eu amo esse mixerzinho pra mexer tudo de líquido ele é bem potente ele tá aqui e aí galera bom dia sexta-feira por aqui chegamos ontem aqui em Santo Estrevo e acabei não filmei umas coisas soltas aí mas não nada muito certinho e vou filmando aí o que eu consegui mas é difícil porque enfim envolvem outras pessoas nem todo mundo tá afim de aparecer não dá pra eu simplesmente pegar a câmera e começar a filmar do nada mas o que eu consegui mostrar aqui eu mostro e é incrível como cada vez mais eu concluo que de fato é uma alimentação saudável muda a nossa vida e assim se alimentar de forma saudável teve até uma pessoa que comentou numa vida meu outro dia enfim não lembro exatamente o que ela escreveu mas no sentido de que ela não se alimenta só de coisa saudável tipo assim e na minha visão a alimentação saudável é você comer tudo sabe sem restrição sem nada muito nada muito restritivo mesmo mas você saber que você deve comer de tudo simplesmente e aqui ontem especialmente a minha alimentação foi bem errada digamos assim no geral e o que que eu digo que é uma alimentação errada uma alimentação com muito açúcar uma alimentação sem a quantidade de proteína suficiente uma alimentação com mais gordura então assim eu só tomei um café da manhã no carro vindo com frutas iogurte aveia enfim daí cheguei aqui já comi bolo comi pãe no almoço eu comi ok carne, arroz e feijão mas eu não comi nada de legumes no lanche da tarde eu também comi bolo no jantar eu também comi bolo comi enfim sabe e aí hoje eu acabei me sentindo um pouco mal foi como se fosse um estômago pesado assim um leve enjoo e com certeza é reflexo da minha alimentação sabe então os benefícios por trás assim de você se alimentar bem estão muito 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 além de um corpo legal é literalmente você dar pro seu corpo o que ele precisa pra funcionar bem então assim às vezes a gente acha que é ah é balela isso de alimentação saudável enfim mas é o nosso corpo precisa de nutrientes específicos pra que ele consiga se pra que ele consiga funcionar da forma melhor da melhor forma possível enquanto eu caminho aqui eu vou responder mais perguntas que apareceram no último vídeo aqui do youtube que eu pedi pra vocês deixarem perguntas aleatórias que eu responderia nos vlogs seguintes e aí eu vou responder uma que uma pessoa perguntou e outras pessoas curtiram ou seja tem mais gente que quer saber sobre que foi qual a minha formação que eu decidi começar a ter uma vida mais saudável e se eu sempre fui magra sobre formação eu fiz sou formada em administração pela federal da bahia então entrei em 2016 saí em 2020 então me formei trabalhei durante 5 anos eu trabalhei com RH até decidi sair do meu trabalho pra me dedicar 100% a criação de conteúdo sobre levar um estilo de vida mais saudável eu até tenho um vídeo aqui no canal em que eu desenvolvo mais esse assunto mas não teve assim uma virada de chave que eu falei não eu preciso mudar a minha vida não foi bem assim e sim eu sempre fui meu biotipo sempre foi mais magro mas eu era aquela falsa magra sabe que o meu percentual de gordura era alto então eu já cheguei a ter mais de 30% de gordura você olhava pra mim você dizia ela é magra e de fato não tinha grandes queixas corporais de olhar no espelho de falar meu deus preciso mudar isso não aconteceu sentei aqui pra falar porque senão eu acabo ficando ofegante enquanto eu estou caminhando e aí fica ruim de ouvir mas sim eu não tive nenhum start assim né por conta do meu corpo por exemplo ou por conta de peso nada do tipo então assim eu sempre tive o meu tipo mais magro mas eu tinha um percentual de gordura mais alto de fato eu tive uma mudança ao longo desse tempo de composição corporal mesmo eu troquei gordura por massa magra e isso foi muito visível e aí assim eu cresci sendo aquela menina normal assim que fazia educação física na escola que fazia balé como atividade extracurricular que durante um tempo fez handball numa época fez natação então eu sempre tinha ali uma atividadezinha física que eu fazia e vivia minha vida normal lá na minha casa sempre foi comida normal eu não cresci num lar que é o foco assim meu deus comida 100% saudável não era isso mas também era eu considero saudável assim diante de todo o contexto então era uma comida normal arroz, feijão, carne uma salada mas tinha um bolo de lanche da tarde tinha um cuscuz eventualmente no café da manhã eu tomava muito leite com nascal tomava vitamina de banana com nascal então assim era uma alimentação balanceada mas eu consumia muito açúcar naturalmente muito pão muita gordura muita coisa assim né daí à medida que eu fui crescendo eu fui naturalmente tendo vontade de cuidar um pouco mais da minha alimentação então eu lembro de eu evitava comer algumas coisas mas no final de semana ou se eu estivesse em casa quando eu chegasse do trabalho por exemplo eu comia então naturalmente eu fui me interessando um pouco mais em cuidar mais da minha alimentação fazer mais exercício então decidi entrar na academia ali por volta dos meus 16, 17 anos eu ainda estava no colégio mas assim não conseguia seguir sabe não conseguia ser firme e continuar eu ia fazia duas vezes na semana passava três semanas sem ir aí um dia passava outros cinco sem ir porque eu não conseguia conciliar na minha rotina na época do colégio ensino médio eu tinha muita aula de manhã de tarde chegava em casa era cansada para estudar assim segui com a rotina os dias que eu não tinha muita coisa para fazer eu optava por descansar depois no trabalho logo depois que eu fui para a faculdade eu sempre trabalhei então sempre foi essa essa rotina que na minha cabeça ali não cabia colocar atividade física e tudo bem mas eu tinha uma preocupação ali já um pouco maior com a alimentação sabe do que a gente deveria comer com mais frequência o que a gente deveria evitar que durante muito tempo na minha vida eu também não tive e aí eu fui adquirindo isso e falei não pelo menos nessa parte aqui eu vou cuidar um pouco mais e aí quando eu saí da faculdade oficialmente quando eu apresentei o meu TCC foi final de 2019 que aí acabou minha minha rotina com faculdade eu falei não então agora eu vou começar e aí final de 2019 eu comecei a fazer exercício comecei a buscar exercícios legais para fazer porque eu também não gostava muito da ideia de fazer musculação então eu fazia aulas buscava fazer aulas de spinning buscava fazer aulas de funcional de boxe ia buscando assim yoga eu fiz nessa época também eu fui sabe me aventurando e buscando fazer coisas assim diferentes e eu fui me me apaixonando ali por esse estilo de vida digamos assim sabe de você ter uma rotina de fazer um exercício então por alguns meses e aí eu vou explicar porque foram só alguns meses eu ia acordava cedinho ia para minha atividade física eu já saia já tomava banho lá já ia direto para o trabalho eu já chegava no trabalho com outra vibe sabe assim meu Deus já posso o dia já pode acabar aqui porque eu já venci muito e aí eu fiquei nessa rotina assim durante um tempo até que fevereiro de 2020 março de 2020 teve pandemia e então eu fiquei janeiro, fevereiro e metade de março nessa rotina e aí quando deu a pandemia né todo mundo foi para casa eu estava nessa nessa vibe assim de continuar fazendo exercício eu tinha ido a nutricionista fazer um plano alimentar específico para mim enfim e aí eu resolvi seguir então em casa eu treinava muito na época da pandemia eu treinava em casa todos os dias porque eu trabalhava em casa CLT era uma rotina assim né de acordar se eu não fizesse outra coisa eu ia acordar sentar no computador levantar do computador e ir para a cama acordar sentar no computador levantar do computador e ir para a cama então essa parte da minha rotininha ali da manhã era muito boa assim de eu ir fazer exercício enfim então eu incorporei mesmo isso na minha rotina e aí desde então não parei mais voltei a caminhar e aí então durante esse tempo eu passei a realmente fazer e incluir atividade física no meu dia todos os dias e aí com o tempo foi natural isso ir se tornando inegociável então assim não foi muito uma virada de chave ah eu preciso começar e vai ser agora e vai ser assim não foi meio que gradual mas foi evoluindo né assim então hoje para mim é um compromisso inegociável mostrar para vocês aqui como que é o São João aqui em Santo Estevão na casa dos meus sogros não sei como que vai ser aqui em relação ao som porque está com música mas vamos tentar mostrar aqui um pouco aqui é dentro de casa aí minha sogra arruma geralmente as mesinhas aqui tem amendoim cozido e aqui a mesa que ela também arruma aí aqui tem aqui tem licor aí aqui mais amendoim cozido milho cozido paçoquinha laranja aqui é pé de moleque que é feito com amendoim bolo de laranja que está maravilhoso inclusive aqui é mugunzá em alguns lugares chama de canjica que é isso aqui que é feito com milho branco eu sei que em alguns lugares chama de canjica mas aqui é mugunzá aí aqui tem bolo de milho bolo de aipim que é macaxeira ou mandioca aqui tem canjica que pra gente isso aqui é canjica que é feito de milho e esse aqui é mugunzá que é feito de milho branco e aqui tem pastel e banana real que eu também não sei se isso é conhecido em todos os lugares mas é pastel com banana dentro e açúcar e canela do lado de fora aí aqui é a mesa arrumadinha pra curtirmos o São João e na porta de casa fica aqui ó a fogueirinha aí tem uma aqui aí tem uma do outro lado da rua aí daqui a pouco as crianças vão lá pra fora e soltam fogos enfim é assim que funciona o São João daqui geralmente eu estou com essa roupinha aqui em xadrez mas nem terminei de me arrumar não me maquiei ainda daqui a pouco eu faço isso e aí mais tarde um pouco fogos e aí mais tarde um pouco a gente vai pra praça que tem show por lá é onde acontece a festa mesmo em São João aí a gente vai pra praça aí eu tento mostrar um pouco pra vocês também você pediu pra terminar quase que eu falei até que enfim me tirando no olho pra chorar mas vou dentro querendo ouvir aí foi um suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você que na madruga não parava de ligar fala a verdade joga a mão e canta a melhora sensa que eu já senti vou e ver que nem vou eu e eu te esqueci Acabou São João estamos voltando pra casa nos leva com a galera Oi pessoal tudo bem? Bom dia Hoje é segunda-feira dia 24 de junho a gente estamos voltando e agora são seis da manhã a gente já tá chegando daqui a cinquenta minutos a gente chega em casa se Deus quiser a gente resolveu sair bem cedo de lá porque é perto são quantos quilômetros? 150 150 150 quilômetros geralmente a gente faz aí em uma hora e meia duas horas e a minha família quando tava indo a gente já tava lá eles levaram sete horas pra chegar o rio trânsito a estrada fica muito cheia então a gente resolveu que a gente sairia hoje cedinho saímos quatro e meia são sete então a gente tá completando uma hora e meia de viagem são seis a gente tá completando uma hora e meia segundo a gente fazer em duas horas e aí? são seis agora a gente tá completando uma hora e meia de viagem porque estamos tendo três carros aqui né? uma atrás do outro às sete horas a gente chega em casa vamos aproveitar esses minutinhos que nós temos aqui de viagem pra responder algumas perguntas que fizeram né? no último vlog que saiu no canal seria bom que eu tivesse o microfone mas ele tá lá na mala eu não tenho como apagar agora então vamos aqui sem microfone mesmo qualquer coisa eu coloco o like aqui embaixo se o áudio ficar ruim e aí uma das perguntas que sempre 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 fazem é com o que Matheus trabalha é com o que você trabalha é com o que você trabalha é um segredo isso eu tenho uma empresa é, ele tem uma empresa e é isso e aí aproveitando pra falar porque ele viaja muito porque às vezes ele precisa visitar clientes né? outros ou fornecedores enfim então é uma empresa de que? de forma resumida mas faz telecomunicação pra opção crítica é isso que é rádio rádio é a onda não tem outras tecnologias que a gente faz mas a gente faz outras tecnologias mas basicamente existem empresas que existem situações que as redes públicas não funcionam as redes de telecomunicação pública então quando você está no meio de uma mineradora ou no meio de uma atos não tem sinal de celular não tem sinal de celular então a gente oferece solução pra esse tipo de situação é isso é isso e aí perguntaram também se eu já sou acostumada sei lá se sou acostumada a ficar sozinha por conta das viagens dele e ele não aparece tanto nos vlogs porque durante o dia horário comercial ele está trabalhando na maior parte do tempo que eu estou gravando mas ele viaja menos do que viaja tipo do que parece é do que parece eu fico mais a gente fica muito mais tempo juntos do que ele viajando então às vezes a viagem ele vai num dia voltando no mesmo dia ou vai num dia voltando no outro o máximo do tempo que ele passou viajando foi uma semana e já tem mais de um mês quando ele viajou então não é tanto quanto parece as diárias são bem curtas mas sim quando ele precisa viajar fica em casa de boa e enfim faz parte da vida uma outra pergunta que fazem muito é se a gente pretende engravidar pretendemos ter filhos sim quantos oito pelo amor de Deus sim dois né dois sim três passo três três quatro quase ia ser legal não mas sim pretendemos mas não é algo pra agora e mais um tempinho aí ainda e uma outra pergunta que fazem muito 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 é se Matheus ainda é vegetariano né no ano passado durante um bom tempo ele ficou sem comer carne e aí enfim agora ele já voltou e volta e meia essa pergunta surge então vou deixar que ele explique e também como que foi ficar sem comer carne durante um tempo né se foi volta para tudo enfim o que é que ele achou conte aí então são várias perguntas a primeira se eu sou vegetariano você é vegetariano não eu não sou existe uma discussão filosófica se eu já fui ou não vegetariano mas pra fins práticos eu fiquei sem comer carne você esteve vegetariano eu esteve eu flertei com vegetariano no meio do ano passado até o início desse ano hoje eu já como carne mas no período eu fiquei sem comer carne por nenhum animal assim nada por alguns meses e por que que você resolveu parar de comer carne? essa história é longa é engraçada mas são vários fatores não tenho uma decisão mas eu estava num período bastante difícil assim profissionalmente difícil assim bastante intenso e eu estava me alimentando muito mal assim muito muito exagero e aí eu decidi eu e meu sócio a gente tinha uma reunião que acontecia na última sexta-feira do mês que a gente ia pra uma churrascaria em uma dessas semanas assim a última semana do mês a gente que a gente tinha atrapalhado os últimos 30 dias todos os dias virando a noite e a gente falou não vamos fazer essa nossa reunião que era meio que um feedback planejamento e a gente passou a tarde toda assim chegou na churrascaria duas da tarde saiu às sete um pouco antes com seis e eu me senti muito mal assim eu só consegui me recuperar lá no domingo quase foram vários dias e aí eu decidi que nesse dia assim eu falei pô não vou comer mais carne tenho tempo até as coisas se estabilizarem assim foi meio que um pacto mental com uma promessa sei lá como chamar isso mas foi meio que um momento que eu quebrei assim um propósito seu né falei não vou ficar sem comer carne e aí fiquei sem comer carne perguntando sabe quando a gente bebe demais fala nunca mais vou beber no caso dele foi essa motivação assim principal né tipo chegou em casa e falou Lelio o que eu estou fazendo com a minha filha aí resolveu parar e parou assim tem um tempo e associou isso a um propósito mesmo foi só começou a chover então talvez o barulho esteja dando pra ouvir aí e foi bom ficar sem comer carne foi diferente foi diferente foi bom cumprir o papel eu entendo completamente hoje as pessoas que que decidem ser vegetariano ou até vacanã o que eu gostava muito assim era a clareza mental quando você comer carne até hoje assim quando eu come o mais leve que seja a carne ainda assim demora um tempo pro corpo processar sabe então você demora ali uns 20 30 minutos depois do almoço meio letárgico assim a gente parou agora pra esperar minha sogra no pedágio quando você não come carne as refeições elas podem e costumam ser podem e costumam ser um pouco mais leves né então eu gostava muito de você terminar de almoçar assim e também pra fazer qualquer coisa porque naturalmente e aí principalmente na refeição do dia a dia aumenta-se o consumo de legumes de outras coisas que são mais naturais e aí a parte que eu não gosto eu perdi peso mas o meu corpo ficou mais feio assim eu sinto que eu engordei que eu perdi massa muscular e ganhei é muito difícil ingerir uma quantidade significativa assim uma quantidade relevante de proteína aí é válido falar também que ele fez isso sem acompanhamento nutricional dá pra você consumir a quantidade de proteínas que você precisa sem você comer carne isso é um fato mas associado a um acompanhamento nutricional isso fica mais mais certo né até pra você repor que você vitamina B12 por exemplo enfim então é uma série de questões que aí o Matheus foi seguindo por voltar pra outra e é uma comida na melhor e no profissional acho que respondemos as principais perguntas que apareceram no último vlog e as que vem aparecendo aí com mais frequência ao longo dos vídeos as pessoas só tem três perguntas pra mim que é isso eu ia falar isso se vocês quiserem que a gente responda mais coisa porque eu já fui respondendo outras coisas ao longo do vídeo deixa aqui nos comentários que eu trago ele pra responder eu vou respondendo aqui também curiosidades que vocês têm sobre qualquer coisa aí da vida o que a gente pensa sobre algum assunto sobre alguma coisa né alguma curiosidade aqui e tal nesse momento faltam 34 minutos pra gente chegar e a gente vai na padaria depois vamos na padaria tomar café da manhã e esse vlog vocês já vão assistir hoje porque eu vou juntar aí com o vlog do final de semana da nossa viagem enfim eu acabei não gravando muito em Santo Estevão mesmo ou São João em si mostrei algumas coisas aí pra vocês então já vou somar essa parte aqui da nossa volta nesse vlog espero que vocês gostem e espero que tenham gostado aí de acompanhar mais esse vídeo aqui no canal clica no joinha se você gostou comenta muito muito aqui embaixo o que você achou se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e segue no Instagram pra acompanhar tudo por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos até mais tchau tchau vou dar uma na câmera aqui agora